Numa cidade chamada Jericó Anunciaram que Jesus ia passar Havia um homem humilhado, desprezado, solitário Pois não tinha como ver a glória de Deus Mas quando viu que por ali ia passar Um homem que tudo podia resolver Então em seu coração despertou a esperança Naquele instante parte meu clamor assim Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi, atende ao meu clamor Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi, atende ao meu clamor Naquele instante a multidão vendo clamar Diziam eles Ele não pode te ouvir Não podes alcançar o Mestre Não adianta insistir Pois está longe Ele não, não vai te ouvir Mas ele não se importou com a multidão Pois a bênção queria ele receber Então Jesus mandou chamar Aquele homem que gritava Pois o clamor ao Mestre chegou Dizendo assim Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi, atende ao meu clamor Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi, atende ao meu clamor 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 A tua fé te curou A tua fé te salvou Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi Atende ao meu clamor Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi Atende ao meu clamor A CIDADE NO BRASILE Creio que por Tua palavra O universo veio a existir Creio que com Tua mão Formaste o homem a Tua imagem Creio que o Teu amor Move tudo em qualquer tempo e lugar Eu creio em Ti, creio no Pai Em Teu Santo Espírito Eu creio em Ti, em Tua vontade Sempre soberana Em todo o tempo Eu creio em Ti Eu creio em Ti Creio que Teu Filho amado Foi morto em uma cruz Creio que aquele sangue Redimiu o homem novamente Creio que Ele ressurgiu E está agora à direita do Pai Eu creio em Ti Creio no Pai Em Teu Santo Espírito Eu creio em Ti Em Tua vontade Em Tua vontade E ao meu redor E ao meu redor o mal rodar A minha fé Sempre estará em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Tua vontade Eu creio em Tua vontade Sempre soberana É em todo o tempo Eu creio em Tua vontade 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 O mundo pareceu sorrir pra mim Mas em um momento, tudo então mudou Todos me deixaram, a herança acabou Sou seu, na escuridão Olhei para o céu, me lembrei do meu lar Foi assim que resolvi dizer Sei que errei, pai Estou aqui pra lhe pedir perdão Sei que errei, pai Fui mais longe que eu pensei Perdão Oh pai, estou aqui Me aceite como um certo Deus Oh pai, estou aqui De teus braços eu não quero mais Sair Como poderia me aceitar Por tantos erros que eu cometi Mas ao longe eu vi E corri para os seus braços Para lhe dizer Estou aqui pra lhe pedir perdão Sei que errei, pai Sei que errei, pai Fui mais longe que eu pensei Perdão Oh pai, estou aqui Me aceito como um certo Deus Oh pai, estou aqui Estou aqui pra lhe pedir perdão Sei que errei, pai Sei que errei, pai Sei que errei, pai Sei que errei, pai Do que eu pensei Perdão Ó Pai, estou aqui, me aceite como servo Teu Ó Pai, estou aqui, de Teus braços eu não quero, não quero mais Sair de Teus braços eu não quero mais Sair Amém Há um alguém a bater Sempre a porta do Teu coração A imensidão anoitecer Junto ao medo te fazem sonhar Triste viver Oh, triste viver Sonho que foi, como se vê O derramar de uma chuva ao chão E o medo quer te preencher Te refazendo não levantar Triste sofrer Oh, 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 triste sofrer Pra que sonhar se não olhar para o alvo onde o sonho está Só o medo faz a gente deixar de ver toda a vida que Cristo nos dá Oh, 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 oh Oh, 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 oh te guardar, mesmo que você não possas lutar, não possas lutar, e se a dor te invade, mesmo assim ele vai te ouvir, ao esperar o amanhecer, o anjo tuas lágrimas vem acolher, vem acolher. Pra que pensar, vou desistir, não tenhas medo, é só você, a noite se foi, não há mais sofrer, Cristo é mais forte que o medo em você, Cristo é mais forte. Não volte, não, lá você vai estar, o medo acabou, não virá jamais, em Cristo estará. Pra que pensar, vou desistir, não tenhas medo, é só prosseguir, a noite se foi, não há mais sofrer, Cristo é mais forte que o medo em você, o medo em você. Pra que pensar, vou desistir, não tenhas medo, é só prosseguir, a noite se foi, não há mais sofrer, Cristo é mais forte que o medo em você. Quer dizer, não tenho medo em você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desta igreja, Cristo é o fundamento Em seu poder descansa, é forte o seu amor Em Cristo ali cessada, segura e firme estará A igreja do Senhor A pedra preciosa que Deus nos revelou Sustenta outras pedras que a graça trabalhou E quando esta igreja surgir em plena luz A glória deste templo será o Rei Jesus Sobre esta rocha firmada está a igreja do Senhor Gloriosa igreja será a final Nada contra ela prevalecerá E triunfante esta igreja será Em meio a tantas lutas que vive a enfrentar Espera a igreja santa um dia triunfar Quando Cristo com os seus anjos Em glória retornar Esta igreja vitoriosa Será Sobre esta rocha firmada está a igreja do Senhor Gloriosa igreja do Senhor Gloriosa igreja será a final Gloriosa igreja será a final Nada contra ela prevalecerá Perilumante esta igreja será Volada contra ela Volada contra ela prevalecerá Volada contra ela prevalecerá Triunfante 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 a igreja será Triunfante a igreja será Seja Numa oração Teu gemido vai Vai tocar no coração de Deus Pois a tempestade não passou E essa dor no olhar E essa dor no olhar Segue ao som da voz De uma circunstância tão cruel Que assola e fere sua fé Mas alguém está dizendo a você Nesta luta te faço vencer E mais, e mais Dou a vida a todo que crer E das cinzas eu vou te erguer É Jesus É Jesus Por que chorar Se Ele está aqui Bem pertinho Pra estender sua mão Não mais chorar Se Ele está aqui Bem pertinho Bem pertinho Pra estender sua mão Não mais chorar Não mais chorar Não mais chorar Não mais chorar Mas alguém está dizendo a você Não mais Nesta luta te faço vencer E mais, e mais E mais, e mais Não mais Dou a vida a todo que crer E das cinzas eu vou te erguer É Jesus É Jesus Por que chorar Por que chorar Se Ele está aqui Bem pertinho Pra estender sua mão Não mais chorar Se Ele está aqui Bem pertinho Pra estender sua mão Não mais chorar Não mais chorar Não mais chorar Por que chorar Por que chorar Se ele está aqui, vem pertinho pra estender sua mão Pertinho pra estender sua mão Não mais chorar Não mais chorar Não mais chorar Seria um plano apenas Se o homem não fugisse da presença do pai Mas em silêncio o céu ficou Os anjos esperavam a resposta Como o pai salvaria seus filhos Qual seria o preço do resgate Os anjos esperavam o final Jesus então se aproximou E em seu olhar tristeza e dor se via E ao revelar seu plano O céu parou Em angústia os anjos choraram aos seus pés Pois o filho teria que morrer Aleluias ao cordeiro que foi morto Aleluias ao cordeiro que venceu Aleluias Ele vivo e está Ele vivo e está Sem entender o plano Sem entender o plano Pediram ao Senhor Podemos morrer em seu lugar Mas o preço era alto demais Só o sangue daquele que os criou Pagaria afinal Pagaria afinal o resgate Suspenso entre o céu e a terra Morrendo por um mundo Morrendo por um mundo que não amou Mas Deus amou tanto ao mundo Que o seu filho entregou Resgatado agora sou Seu amor Seu amor me alcançou Aleluias ao cordeiro que foi morto Aleluias ao cordeiro que venceu Aleluias Ele vivo e está Deu-me uma nova chance Um novo canto enche o céu E o meu coração E o meu coração Aleluias Amém 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 Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém Desde quando o mundo criou Ele pensou em mim Um plano fez pra me salvar Amém Desde quando o pecado existiu Ele pensou em mim Por isso hoje estou aqui Maior amor não há Que o de meu Deus Seu Filho entregou Pra morrer numa cruz Hoje liberto estou Seu perdão me alcançou Nunca Nunca existiu Nunca existiu Nunca existiu Nume Por isso hoje estou aqui Maior amor não há No rio de meu Deus Seu Filho entregou Entregou pra morrer numa cruz Hoje liberto estou Seu perdão me alcançou Nunca existiu no mundo Tão prova de amor Se ouvires hoje sua voz Abra o teu coração Deixe-o entrar Todo aquele que o ama Vida eterna receberá Maior amor não há Maior amor não há No rio de meu Deus Seu Filho entregou Seu Filho entregou Pra morrer numa cruz Hoje liberto estou Seu perdão me alcançou Maior amor não há Tio de meu Deus Seu Filho entregou Entregou Pra morrer numa cruz Hoje liberto estou Hoje liberto estou Seu perdão me alcançou Nunca existiu no mundo Nunca existiu no mundo Nunca existiu no mundo Nunca A CIDADE NO BRASIL Senti bater o coração Você chegou com seu olhar Querendo me encontrar E entreguei meu coração Sem medo me deixei em seus braços Eu vou te amar pra sempre Te amar pra sempre Nosso amor já provou Que é forte e fiel Eu vou te amar pra sempre Te amar pra sempre Cada dia esse amor crescerá Eu vou te amar pra sempre E entreguei meu coração Sem medo me deixei em seus braços Eu vou te amar pra sempre Te amar pra sempre Nosso amor já provou Que é forte e fiel Eu vou te amar pra sempre Te amar pra sempre Cada dia esse amor crescerá Eu vou te amar pra sempre Eu vou te amar pra sempre Eu vou te amar pra sempre Te amar pra sempre Te amar pra sempre Cada dia esse amor Crescerá Crescerá Eu vou te amar pra sempre Te amar pra sempre Eu vou te amar pra sempre A síndrome da deficiência imunológica A síndrome da deficiência imunológica é fatal Segundo os cientistas do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia 75% das pessoas que contraem essa doença morrem em menos de 3 anos 26 dias, 3 horas e 42 minutos depois do primeiro atentado contra o World Trade Center em Nova York Os Estados Unidos deram a resposta O Afeganistão é atacado com mísseis Cabo, a capital de Doas Escuras Outras duas cidades foram fingidas Estou vendo com meus próprios olhos Talvez seja um filme ou cruel realidade Aviões a chocar nossas vidas Torres a ferir corações A morte para todos os lados O medo se espanhou Que mundo é este? Será que este é o meu lugar? Vejo crianças com o rosto ao pó A pendigar o pão A pendigar o pão Guerras devastando As pessoas Vidas massacradas Sem amor Doenças vem Nos tirar o sono, nos tirar a vida A morte para todos os lados O medo se estalhou, ainda existe esperança Será que o mundo é meu lugar? A minha esperança está naquele Que subiu, mas prometeu voltar Sim, ele virá contar o poder Como o mundo nunca vi E com seus anjos virá Buscar seus filhos Pra nunca mais se separar Oh, que alegria Todo medo e toda dor Toda lágrima terá o fim Viverei pra sempre com Jesus no ar Esse é meu lugar E se adoro a incerteza Atravessar seu caminho Te fazendo chorar Te fazendo chorar Veja com os olhos da fé Tudo que o Pai tem preparado pra você E lembre O céu é seu lugar Com as minhas esperanças Que subiu, mas prometeu voltar Sim, ele virá Volta o poder Como o mundo nunca vi Com seus anjos virá Buscar seus filhos Pra nunca mais se separar Oh, que alegria Todo medo Todo medo e toda dor Toda lágrima terá o fim Viverei pra sempre com Jesus no ar Esse é meu lugar Esse é meu lugar Esse é meu lugar É o meu lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu coração pequeno é Mas o teu poder está na fé Sei que a morte nem o mal Podem me abater Sem Cristo estou esperando Eu sei que jamais Eu ficarei prostrado e só Olhando o tempo passar E o mundo se desmanchar Sozinho jamais Pois fiel eu quero ser Se Cristo está comigo Se Cristo está comigo Eu não ficarei tão só Cristo comigo vai Se provação vier Descanso em minha fé Eu não ficarei tão só Eu posso até duvidar Mas meu coração verá E encherá de amor Que vem de Deus Meu coração pequeno é Mas o teu poder está na fé Sei que a morte nem o mal Podem me abater Sem Cristo estou esperando Sem Cristo estou esperando Se Cristo está comigo Se Cristo está comigo Se Cristo está comigo Eu não ficarei tão só Cristo comigo vai Sem provação vier Sem provação vier Descanso em minha fé Eu não ficarei tão só Eu posso até duvidar Mas meu coração verá E encherá de amor Que vem de Deus Eu não ficarei tão só Eu não ficarei tão só Cristo comigo vai Se provação vier Descanso em minha fé Eu não ficarei tão só Eu posso até duvidar Mas meu coração verá E encherá de amor Que vem de Deus 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 Mão agisce É todo para você Que vem de Deus Amém. 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 Sua vida, de bondade e oração, quem o crucificou, eu clamei em alta voz, eu queria uma resposta, uma razão qualquer, mas a multidão sorriu de mim, foi então que eu percebi, que o martelo sempre esteve em minha mão, crucifiquem-no, eu também gritei, quando a multidão passou, crucifiquem-no, mas ele morreu por mim, eu não pude compreender, crucifiquem-no, eu também gritei, quando a multidão passou, crucifiquem-no, mas ele morreu por mim, eu não pude compreender, e o céu escureceu, seu olhar fitou em mim, e ouvi sua voz dizer, Pai, perdoa-me, crucifiquem-no, eu também gritei, quando a multidão passou, crucifiquem-no, eu também gritei, quando a multidão passou, crucifiquem-no, eu também gritei, mas ele morreu por mim, eu não pude compreender, mas ele morreu por mim, eu não pude compreender, oh, crucifiquem-no, eu também gritei, quando a multidão passou ali, crucifiquem-no, mas ele morreu por mim, eu não pude compreender, porque se entregou por mim. Toceram pra Jesus um homem tão marcado pela dor, complexos temor, complexos temor, desde criança, perguntas e mais perguntas, de seus pais, família, amigos e desconhecidos. Seu corpo era cansado, sua alma tão pesada, muitas dúvidas no coração, e palavras tristes, nos lábios, com o íntimo em seu mundo, tantas questões, mas poucas as respostas. E Jesus olhou, escutou, o poderoso falou, nem ele ou seus pais, tem culpa alguma, isto aconteceu com ele, para que a obra do Deus Pai, se manifeste. Eu sei que machucado está seu corpo, é na alma que a ferida mais te toma. Você nasceu assim, mas um dia será perfeito, porque ele manifestará a glória em ti. E Jesus olhou, escutou, o poderoso falou, nem ele ou seus pais, tem culpa alguma, isto aconteceu com ele, para que a obra do Deus Pai, o poderoso falou. E Jesus olhou, o poderoso acho com ele, o poderoso ministro, o poderoso seu pai, o poderoso o poderoso. E Jesus olhou, escutou O poderoso falou Em Ele ou seus pais Tem culpa alguma? Isto aconteceu com Ele Para que a obra do Deus vai E Jesus olhou, escutou O poderoso falou Em Ele ou seus pais Tem culpa alguma? Isto aconteceu Com Ele Para que a obra do Deus vai Se manifeste Se manifeste Não dá mais pra disfarçar Eu sei No sorriso tenta esconder O que revela o teu olhar O coração está sofrendo E aos poucos vai morrendo A esperança e o amor Para você Para você as orações Cristo está contigo Creia nisso, meu amigo Ele vai te carregar E se o mar à tua frente Parece intransponível Creia hoje em um milagre Padre Deus Para A vida tem nos deixado feridas Cicatrizes Cicatrizes que nem o tempo Tem conseguido apagar Mas aquele que conhece Mas aquele que conhece Tua vida e tua história Se erguerá na hora certa E te fará o vencedor Mesmo que seja difícil o caminho É preciso ter fé e prosseguir É preciso ter fé e prosseguir Cristo está contigo Creia nisso, meu amigo Ele vai te carregar E se o mar à tua frente Parece intransponível Creia hoje em um milagre Creia hoje em um milagre Mesmo que seja difícil o caminho É preciso ter fé e prosseguir É preciso ter fé e prosseguir Cristo está contigo Creia nisso, meu amigo Ele vai te carregar E se o mar à tua frente Parece intransponível Creia hoje em um milagre Creia hoje em um milagre Creia hoje em um milagre Deus para Ele vai te carregar Aquele dia em um milagre É preciso ter fé e prosseguir Aquele dia em um milagre Ele vai te carregar